Olá, tudo bem? Olha aqui, já estamos no nosso sexto encontro para conversarmos sobre o resumo do estudo da lição da Escola Sabatina, com o título deste trimestre, Daniel. Para mim tem sido muito bom estudar esse livro tão gostoso e tão difícil. Quando você começa a entender a dinâmica do livro de Daniel, as coisas vão ficando mais claras. E em falando em mais claras, eu estava acompanhando alguns comentários e eu percebi que algumas pessoas comentaram que sentiam mais à vontade quando a gente gravava sentado. Por isso, aqui eu estou, porque sentado pode parecer que eu estou aí, perto de você, quem sabe na sua casa, conversando. Nós estamos conversando ao redor da sua mesa, na sua sala e a minha intenção é estar o mais próximo possível de você para que possamos conversar aqui trocando essas informações, tá bem? E para você que está chegando agora, eu tenho um convite. Se inscreva no canal da Igreja do Unaspe. Quando você se inscrever, vai ter um botãozinho vermelho e você vai perceber que vai balançar um sininho do lado. Clica, porque esse sininho é uma forma do YouTube avisar você que chegou conteúdo novo, tá bem? E se você já está assistindo esse vídeo, aproveita, navegue no nosso canal, você vai encontrar bons sermões. Sinta-se à vontade, tá bem? E vamos para o capítulo 5 do livro Daniel, lição 6 do seu caderno de estudo. E para a gente mergulhar, convido você a fechar os olhos para que possamos orar ao Senhor. Grande Deus, ajuda-nos a entender, a tirar lições práticas para a nossa vida, enquanto recapitulamos esse estudo e estudamos esse capítulo. Abençoe esse amigo, essa amiga, envia sobre eles e sobre nós o teu Santo Espírito, para que possamos entender e praticar. Perdoa-nos os pecados em nome de Jesus. Amém. Vamos juntos? Capítulo 5 do livro de Daniel. Os quatro primeiros versos são muito interessantes. Eu peço que você acompanhe comigo a leitura desses quatro primeiros versos do capítulo 5, que vai dizer o seguinte. O rei Belsazar deu um grande banquete a mil de seus grandes e bebeu vinho na presença dos mil. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém. Para que neles bebessem o rei e seus grandes e suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém. E beberam neles o rei, seus grandes, suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Esses primeiros versos nos montam um cenário interessante. Belsazar, aqui, neto de Nabucodonosor. De acordo com as crônicas babilônicas, Nabucodonosor morre em 562 a.C. Com 104 anos, viveu muitos anos, não é verdade? Só que o seu filho Nabonido assume o trono. Mas, Belsazar, filho de Nabonido, que aos 26 anos já era capitão do exército da Babilônia, é colocado, de acordo com os escritos históricos, no ano 553, como corregente da Babilônia. Aqui, no capítulo 5, que ocorre no ano 539, já haviam se passado 23 anos que Nabucodonosor tinha morrido, tinha falecido. 23 anos depois, o ano do capítulo 9, é o ano 539. Está bem? Então, nós encontramos um rapaz que já tinha um conhecimento do reino, já tinha um conhecimento dos feitos do seu avô. E aqui, ele parece remontar o capítulo 1, quando Nabucodonosor invade Jerusalém. E eu me lembro que, no primeiro vídeo dessa série que nós estamos fazendo sobre Daniel, houve muita polêmica com pessoas dizendo que não acreditam que Deus pode trazer o mal, ou Deus pode fazer alguma coisa ruim. Mas, quando paramos para estudar o livro de Daniel, nós percebemos que o próprio Daniel reconhece que o mal que estão passando foi a mão de Deus pesando sobre os rebeldes. O povo estava rebelde. E assim como um pai corrige o seu filho, Deus corrige também os seus filhos. Está bem? Preste atenção no enredo. Ele está tentando remontar a batalha onde Babilônia vence Judá. Lembrando que, nesse período, nesse período bíblico, uma nação era forte pela força do seu Deus. Ele está querendo dizer, então, que o Deus de Babilônia é mais poderoso que o Deus de Judá. E, para mostrar essa grandeza, essa força, ele manda com que os utensílios sagrados sejam trazidos. Uma afronta. Se você ainda não assistiu o vídeo número 1, eu recomendo que você assista. Pois lá eu comento que, de acordo com Daniel, capítulo 1, esses utensílios são levados para a Babilônia porque Deus revela a Ezequiel, no capítulo 8, a partir do verso 3, que o povo de Judá não respeitava mais o templo. Não respeitava mais as coisas sagradas. Então, Deus tira os utensílios que estão em Judá e leva para a casa de um Deus pagão, onde as pessoas que adoravam esses deuses levavam as coisas sagradas a sério. E esses utensílios ficam lá por um bom período. Só que, Belsazar, ou melhor, Belsazar, ele trata de maneira diferente do que o seu avô tratou as coisas de Deus. Cuidado, meu querido, para não tratar as coisas de Deus de qualquer maneira. Tome cuidado, porque Deus não se agrada disso. E Deus se manifesta, assim como se manifestou aqui. e vai dizer que no mesmo instante, essa palavra no mesmo instante me encanta no livro de Daniel e em toda a Bíblia. O que acontece aqui na Terra, diz que no mesmo instante há uma manifestação celeste. Sabe, eu até me atrevo a dizer que parece que Deus, ele ajusta seu relógio no mesmo tempo que nós temos o nosso. Porque a ação humana causa uma ação divina no mesmo momento, no mesmo instante. Mas isso é um assunto para conversarmos num outro momento, numa outra lição, sobre como Deus se relaciona com o tempo, com o espaço. É diferente de nós, mas é um assunto para um outro dia. No mesmo instante, então, aparece uma mão que escreve na parede. Vai dizer que todos tremem. Todos ficam apavorados. Se você tem uma boa memória, você vai perceber que, lá no capítulo 2, quando Nabucodonosor tem o sonho, ele acorda apavorado. No capítulo 3, quando ele percebe o quarto ser dentro da fornalha, ele fica apavorado. E aqui, ou melhor, no capítulo 4, quando ele tem o sonho da árvore, ele acorda apavorado. E aqui, na manifestação dessa mão, todos ficam apavorados. Na manifestação divina, nessa teofania, causa um tremor no coração. Sabe, quando nós nos aproximamos do divino e o divino se manifesta, as ações sobre nós, sobre o nosso corpo, elas são incontroláveis. Quando nos aproximamos de Deus, o nosso ser é transformado. Aqui, não estou falando apenas de uma manifestação sensitiva, uma manifestação dos sentidos, mas a informação também colocada, não entendida, causa apavoramento. Sabe, meu amigo, é necessário estarmos sensíveis às manifestações de Deus. Existem aqueles que, ao abrir a Escritura e lerem o capítulo, já não sentem mais nada, já não se sentem empolgados, já não conseguem perceber Deus falando. E sobre Deus falando, a gente vai comentar um pouquinho mais à frente. Lá no verso 7, Belsazar olha e daqui a pouco ele percebe quem vai poder me ajudar. E ele faz uma oferta. E a oferta dele é o seguinte, Quem identificar o que está escrito será muito honrado e o terceiro no reino. Bom, se ele é o rei, porque o terceiro, alguns podem comentar, e eu vou repetir uma informação que eu já passei, no ano 553 a.C., Nabonido, pai de Belsazar, filho de Nabucodonosor, ele vai agora fazer uma campanha evangelística para retomar a adoração à deusa Lua, que ele servia. E ele começa por Temã. Enquanto ele está nessa campanha evangelística para trazer de volta a adoração idólotra que o seu pai Nabucodonosor tinha extinguido por causa de sua conversão, ele deixa Belsazar como um corregente. O segundo e único lugar que ele pode oferecer é ser o terceiro no reino. Sabe de uma coisa? Assim como no capítulo 2, assim como no capítulo 3, assim como no capítulo 4, os magos encantadores nada podem fazer. Nada. Estão na sala todos apavorados. De repente, quem entra? A mãe rainha vai dizer o verso 10. Ela não pode ser a esposa de Belsazar, pois é a mãe rainha. Alguns vão dizer que ela poderia ser a esposa de Nabonidos. Também fica um pouco complicado, porque Heródoto, um historiador, vai nos dizer que essa mulher é nada mais, nada menos que Nitocris, esposa de Nabucodonosor. Ou Nabucodonosor. Ela entra e as mães tinham muita moral, vamos dizer assim, para os reis. Elas poderiam entrar à presença dos reis. Não eram todas que eram bem aceitas, mas aqui nós percebemos que ela não é convidada, ela entra. E quando ela percebe o cenário todo acontecendo, ela vai repetir três vezes a afirmação que, ou para Belsazar, que na época de Nabucodonosor, teu pai. Sim, teu pai, Nabucodonosor. E isso está no finalzinho do verso 11. E ela fala, Nos dias dele, havia um homem chamado Daniel. Sabe, parece que a mãe rainha aqui está tentando dizer assim, Belsazar, você pisou na bola. No tempo do seu pai, essas coisas não aconteciam mais. Ela não está citando simplesmente todos os erros de Nabucodonosor, mas está dizendo que o que ele está fazendo, o erro que ele está cometendo, não é por ignorância. Parece que ela está querendo levar Belsazar a pensar na história, em tudo que aconteceu. E eu quero falar agora para você, jovem, que olha um futuro promissor e tem tentado fazer suas próprias escolhas. Sabe, jovem, olhe ao redor da sua família e leia as histórias dos teus parentes, dos teus tios, dos teus pais, dos teus avós, que queriam tomar decisões ou tomaram decisões como as que você quer tomar. Veja se deu certo para eles. Sabe, por mais que você fale assim, pastor, mas o ambiente é diferente, o tempo é diferente, eu entendo, mas o sentimento é o mesmo. Os sonhos são os mesmos. Sabe, em casa, nós costumamos fazer isso. Olhe para os nossos parentes. Eles tinham decisões a tomar e tomaram, deu certo, funcionou para esse, funcionou para aquele, não, não funcionou, você não precisa bater a cabeça na parede como o outro bateu. aprenda com os erros e acertos dos outros. Sabe por quê? Dói menos. Eu não estou dizendo que você não deve decidir, eu estou dizendo que você deve ler ao redor pessoas que estão mais velhas e um dia tomaram decisões como as que você quer tomar. Você não precisa sofrer para aprender, você pode aprender pelo sofrimento das pessoas que já passaram, das pessoas mais velhas. Pensa nisso, está bem? Pensa nisso. Então, Daniel, no verso 3, é introduzido, diferente do que acontece no capítulo 2 e no capítulo 3, ou melhor, no capítulo 2 e no capítulo 4. No capítulo 2, Daniel vai lá. Ninguém leva Daniel, Daniel, ele entra na presença do rei. No capítulo 4, o rei chama, mas não chama Daniel, e Daniel se apresenta na presença do rei. e aqui é a primeira vez que diz que Daniel é colocado diante do rei. Interessante isso. Vai construindo comigo o cenário. E ele, então, faz ali uma pompa para Daniel, dizendo, olha, você é o homem que tem o Espírito dos Deuses santos, você é alguém que tem o Espírito de Deus em você e vai enchendo a bola de Daniel, achando que Daniel era como ele, que é alimentado por elogios. Sabe, na vida de um cristão, o cristão não deveria ser alimentado por elogios, porque nós sabemos que nós somos vasos, vasos de Deus. Nós somos um meio, como um cano ou uma torneira. Sabe, as pessoas não vão à torneira para admirá-la, elas vão para buscar água. E quando uma torneira é aberta e a água não sai, a culpa é da torneira. Mas quando a torneira é aberta, a água sai e então é saciada a sede, a torneira faz parte da obra, mas ela não é a principal. Sabe, meu querido, você que recebeu dons de Deus, não permita que o seu ego queira se alimentar dos elogios, da pompa. Não. As obras que você faz são as obras de Deus através de você e não suas obras através de Deus. Você está entendendo? Toda honra e toda glória que é oferecida a um homem de Deus, não é oferecida ao homem, mas é oferecida ao Deus que esse homem representa. Então, cuidado ao aceitar de maneira a alimentar o ego os elogios das pessoas, cuidado em medir seus sermões, sua música, as suas atuações pelos aplausos e sorrisos. Cuidado, porque isso custa caro. Não tome para si o que é de Deus, o que pertence a Deus. E Daniel aqui, ele não toma em momento nenhum, desde do capítulo 2, Daniel está dizendo assim, olha, eu não posso interpretar nada, mas há um Deus no céu que pode tudo. No capítulo 3, os três hebreus são ameaçados por Nabucodonosor, são ameaçados por Nabucodonosor, dizendo assim, quem é o Deus que vai levar vocês das minhas mãos? E no final do capítulo 3, Nabucodonosor lança um decreto dizendo que não há um Deus que livre como o Deus deles. No capítulo 4, Daniel fala assim, olha, de Deus é o domínio, de Deus é o domínio. O verso 17 tem algumas características interessantes. Vai começar dizendo assim, olha, então respondeu Daniel e disse na presença do rei, os teus presentes fiquem contigo e dá os teus prêmios ao outrem, todavia lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Daniel aqui, ele parece estar com pouca paciência com o rei. Diferente do Daniel que nos é apresentado no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 4, aonde é um Daniel que tem um tato muito grande para falar, um jeitinho de se aproximar. Aqui ele está sendo bem direto. E eu desafio você a ler, com calma aí, depois que você terminar de assistir esse vídeo, você ler do verso 18 ao verso 22, aonde Daniel vai remontar a experiência que o vô Nabucodonosor tinha passado no capítulo 4, dizendo, olha, ele achou que o domínio era dele, mas não era e ele teve que ser humilhado comendo palha como boi, dormindo ao orvalho do céu até que reconhece que Deus tem o domínio e então ele é restaurado. E aí vem o verso 22, olha como Daniel é o incisivo, ele vai dizer, tu Belsazar, que é seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isso. Sabe, Belsazar não era ignorante sobre os acontecimentos do capítulo 1 ao 4, não era. E Daniel está dizendo para ele, olha, você sabia disso, você sabia. E mesmo assim, você não respeitou esse Deus. Eu quero falar agora para você que está afastado da igreja, você que sabe, você tem conhecimento, você que já foi batizado nas águas, é para você que eu estou falando, para você que já entregou sua vida a Cristo, foi batizado nas águas, foi apresentado na tua igreja e hoje escolheu viver uma vida como se isso nunca tivesse acontecido, meu amigo, não faça isso. não jogue fora o conhecimento que Deus já te deu, não jogue fora a experiência que Deus já te deu. Eu falo para você que já foi liberto da morte, de uma doença, por um milagre de Deus, por irmãos de oração, não viva a sua vida como se nada disso tivesse acontecido, não viva como se Deus nunca tivesse agido na sua vida, pois por mais que isso seja duro para algumas pessoas. Eu espero que você entenda, porque eu sei que você está passando. A mão de Deus para com os rebeldes pesa para curar a rebelião e resgatar o filho perdido. Estou falando agora para um filho perdido, é hora de voltar. Volta para Cristo, volta para Ele, Ele está chamando você. E nós temos a história de Belsazar, porque para Ele, que agiu como se o passado não tivesse acontecido, como se a experiência fosse nada, veio a destruição. Deus não tem prazer na morte daqueles que são rebeldes, ao contrário, Deus quer salvá-los, como quer salvar você. E talvez falo para alguém que tem um marido afastado, o filho, a esposa, a mãe, o vizinho. Interceda por eles, principalmente agora nesses dez dias de oração que estamos passando, interceda por eles, convide-os a ir à igreja com você. Manda esse vídeo para eles, peça que assistam até o final. Quem sabe essas palavras simples possam ser usadas pelo Espírito Santo para trazê-los de volta. o texto continua no verso 23 e ele vai dizer o motivo pelo qual Deus se levanta para ir contra Belsazar. Vai dizer, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti e tu e os teus grandes e as tuas mulheres e as tuas concubinas bebeste vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, ouro, bronze, ferro, madeira, pedra, que não veem, nem ouvem, nem sabem, mas a Deus em cuja mão está tua vida e todos os teus caminhos a ele não glorificaste. Aqui, nós temos uma ironia com respeito ao sonho do capítulo 2. Os metais usados no capítulo 2 são os metais citados destes deuses, tirando, sim, a madeira, está bem? Que era a matéria-prima dos ídolos construídos. Alguns eram de pedra, outros eram de madeira. Está bem? Mas eu quero chamar a sua atenção, já indo para o encerramento desse tema, em duas coisas que Daniel cita no discurso dele para o rei. Ele vai dizer sobre o Deus cuja mão está a sua vida. Parece ser uma lembrança à criação. Ele está dizendo assim, olha, você está adorando esses deuses que não ouvem, não falam, eles não podem fazer nada. E o Deus que tem a sua vida na mão, meu Sazar, você não glorifica. Você ridiculariza o Deus vivo criador e tenta glorificar a matéria, o ouro, o prato, o bronze. Sabe, querido amigo, querida amiga, Deus tem a nossa vida nas mãos dele. É ele que merece a glória e o louvor. Então, Daniel começa a ler e Daniel lê e fala o seguinte, então, da parte dele foi enviada aquela mão que traçou a escritura, foi o criador que escreveu. Foi aquele criador lá que escreveu. O criador que humilhou teu avô, Nabucodonosor, ele escreveu a mensagem para você. E o verso 25 vai descrever essa mensagem quando diz Esta, pois, é a escritura que se traçou. Mene, mene, tekel e parsim. Aí, na própria Bíblia, vai dizer os significados a partir do verso 26, 27 e 28. Eu quero aprofundar um pouquinho com você. Tá bem? Bom, o verbo mene, ele é repetido duas vezes. Sua raiz vem de uma palavra que significa cortar ou designar ou determinar. Isso é interessante porque nos lembra o capítulo 1, verso 5, quando Nabucodonosor determina o alimento para eles. Ou também pode nos lembrar Gênesis, capítulo 1, verso 29, quando Deus determina o alimento. Deus separa aquela espécie de alimento para algo, assim como Nabucodonosor tinha separado aqueles alimentos para uma função, a ideia de cortar, a ideia de determinar. Sabe, eu gosto dessas ligações porque quando lembra Gênesis 1, faz conexão com a citação de Daniel do Deus que tem em suas mãos a vida de Belsasar. Ele está dizendo assim, olha, o Deus Criador determinou você, ele cortou você, ele separou você. Os escritos babilônicos vão nos trazer informações que todos os reis eram negociantes, eles negociavam, eram homens de compra e venda. Deus está usando uma linguagem de negócios, tratando Belsasar como uma mercadoria determinada para uma liquidação. Ele foi cortado e determinado. Tekel vem de uma raiz também que significa pesar, colocar na balança e vai dizer que ele foi colocado numa balança e foi encontrado em falta. Sabe, Belsasar é uma fraude. Sabe por que ele é uma fraude? Porque ele sabia da história, mas vivia como se ela nunca tivesse acontecido. Eu quero falar a você, amigo, que fala sobre as obras ou fala sobre o que sabe de Deus, mas não pratica o pouco que sabe. Eu quero falar àqueles que falam muito e fazem pouco. Talvez seja possível enganar os homens, mas todos nós passaremos pela balança de Deus, onde o nosso conhecimento e as nossas práticas serão pesadas. Será que somos nós uma fraude também? A condenação não é para aqueles que fazem e não falam. A condenação é para aqueles que falam e não fazem. Parsim vem do verbo, de uma raiz que pode ser traduzida como designar ou desintegrar ou despedaçar. Essa palavra na Bíblia é sempre usada em contexto de violência como em Miquéias capítulo 3 verso 3 e também tem uma ligação com o capítulo 2 quando descreve o animal semelhante a um urso que tem um lado mais alto que o outro e é ordenado a ele que coma muita carne e ele aparece com três costelas na boca. Parece que já está ligando. outro ponto interessante é que essa palavra é a única das escritas que está no plural que pode ser traduzido como o farsim ou péres dando a ideia que Belsazar foi pesado encontrado em falta e predadores o despedaçaria ou despedaçariam entende? Fazendo uma ligação com os medos e persas. sabe meu querido e minha querida Belsazar ao ouvir essas informações ele entendeu que o seu reino chegou ao fim ele que tratou as coisas sagradas de maneira leviana sabia e não tratou com glória o Deus que tem a vida nas mãos chegou ao fim. existe um paralelo interessante em Daniel 5 e Gênesis 11 se você se lembra Gênesis 11 fala sobre a torre de Babel que foi construída quando todos os homens falavam apenas uma língua todos entendiam tudo o que era falado e o que era escrito eles tentam em rebelião contra Deus ficarem ali unidos para engrandecer o próprio nome através da grande construção tanto da torre quanto dos muros da cidade Deus então desce vai dizer o verso 6 do capítulo 11 de Gênesis e Deus causa a confusão de línguas e quando ninguém mais entende ninguém é capaz de entender de ouvir acontece a ruína de Babilônia o paralelo é que no capítulo 5 Babilônia acaba termina em um contexto que ninguém consegue ler ninguém consegue entender as informações que Deus passa eu quero dizer a você agora olhando nos teus olhos que hoje nós não conseguimos ouvir mais a palavra de Deus porque entender o que Deus fala porque nós temos pouco contato com a forma que Deus fala quando nós pararmos para estudarmos melhor a escritura entenderemos melhor a linguagem que Deus usa para falar com a gente eu quero encerrar dizendo a partir do verso 29 que Daniel aceita os presentes que ele tinha rejeitado lá no verso 17 ele aceita no verso 29 é colocado sobre ele e é colocado no seu pescoço é colocado uma capa ele é feito terceiro no reino reino esse que em poucas horas iria ruir ser despedaçado entregue aos medos e persas e você sabe o que acontece a partir de Daniel sendo o terceiro você sabe o que acontece você não pode perder o vídeo da próxima semana você não pode perder então já vai lendo o capítulo 6 porque sexta que vem tem um novo vídeo com um novo resumo para nós conversarmos sobre esse assunto maravilhoso eu quero encerrar fazendo um apelo no seu coração para você que está afastado dos caminhos do Senhor não trate o seu passado como se ele nunca tivesse existido você já foi batizado nas águas você já recebeu bênçãos através da oração você já cantou para esse Deus é hora de voltar volte antes que a mão de Deus esteja sobre você e a única maneira de Deus chamar sua atenção seja através da dor do sofrimento existem muitos que esperam a dor e o sofrimento vem agora onde a graça está derramada sobre você disponível eu quero orar para você feche seus olhos grande Deus alcança esses amigos essas amigas que estão afastados do teu caminho Senhor ajuda-nos a aprender com Belsazar a não levar nossas experiências com o Senhor de qualquer jeito ajuda-nos Senhor a não vivermos como se o nosso batismo a nossa apresentação na igreja o nosso louvor nunca tivesse existido ajuda-nos a valorizar Senhor a tua graça sobre nós abençoe esse amigo e essa amiga e nos dê uma boa semana em nome do Senhor Jesus Cristo que Deus abençoe você nos vemos semana que vem sa Vida Amém a O que é isso?